O que fazer? No livro de João capítulo 16, verso 8, o Bíblio diz que Jesus quando voltou para os céus, depois de morrer na cruz e recitar o terceiro dia. 43 anos depois, ao voltar para os céus, logo antes ele explicou, ele explicou para os seus discípulos que ele ia deixar o Espírito Santo dele. E o Espírito Santo ia tomar o lugar dele, a terceira pessoa da Trindade, ia ficar o lugar dele, ia instruir os seus filhos, ia convencer as pessoas dos seus pecados, ia fazer as pessoas caírem na real da sua condição de pecador, e da condenação que os aguarda no dia do juízo. O Espírito Santo nos convence do pecado, por isso que a sua consciência dói quando você faz coisas erradas. E seu Espírito Santo falando para você, que você está no caminho, afastando-se cada vez mais de Deus. E que um dia, esse afastamento pode ser eterno, sem volta, sem remediação. Essa é a chamada segunda morte. Jesus Cristo abriu o caminho. No livro de João, capítulo 14, verso 6, verso 6, João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para o mundo, deixou a sua coroa, deixou a sua glória, deixou a sua nobreza, deixou de ser só Deus, infinito, eterno, onisciente, onipresente. E se desfiu da sua glória, e veio e tomou a forma do ser que ele tinha criado. Ele tomou sobre si a nossa forma, a nossa forma humana. O Espírito Santo de Deus entrou e se tornou um, um caipira. Ali foi caipira, Jesus virou caipira. Deixou a sua glória, e tem mais, ele deixou a sua glória para sempre. Sim, ele um dia vai ser rei da terra de novo. Ele hoje aguarda esse momento final, onde começará o seu reino nessa terra, e reformará essa terra. Mas para tudo sempre, Jesus vai ter um corpo como o corpo humano. Porque ele teve que virar caipira, para salvar os caipiras. Ele teve que vir para a terra, teve que virar humano, para poder salvar os humanos. Uma das leis de Deus é que Deus não pode morrer pelo ser humano. O ser humano não pode morrer por anjo. O anjo não pode morrer por um homem. O pecado tem que ser pago por um parente remidor da mesma raça. É uma das leis que nós vimos no Velho Testamento. E Jesus então, ele veio e se tornou um homem, para que pudesse pagar o pecado dos caipiras. Eu e você. Jesus já abriu esse caminho. Esse caminho foi aberto de volta para a casa do pai. Um pouco mais de dois mil anos atrás. Está ali, vai forçar alguém a voltar pela estrada. Ele apenas, ele toca na sua consciência. Ele, como diz aqui nessa parábola, ele faz você cair na real. Ele dá aquele toque, ele dá o raciocínio. Você dizer, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu ando fazendo com aquilo que Deus me deu? Que pecado é esse em que eu me envolvi? Que lão a sal, que pecado é esse em que eu vivo? Sim, Jesus te dá através do Espírito Santo, ele toca em você, para você, para você, mas só você pode tomar a decisão de botar o pé na estrada, de voltar para o pai. A estrada que está pavimentada, Jesus é essa estrada, é esse caminho de volta para o pai. Não é religião. Muitos têm tentado atalhos para tentar chegar na casa do pai, mas nenhum deles, a vida diz, eu sou o único. Há um só meio do homem voltar para o pai, Cristo Jesus, morto e rezo reto no terceiro dia. O filho mais novo, olhando aquele lamaçal, caiu na real e disse, eu vou voltar para o pai. Agora veja as condições, primeiro, teve que haver uma decisão de voltar. Segundo, ele teve que reconhecer que ele havia pecado. A Bíblia diz que sem arrependimento não há salvação, você tem que entender que você ficou contra um Deus santo. Você não é nada daquilo que Deus criou você para ser. Você é pecador. Mas eu não sou muito. Olha, não sei se você já andou em xiqueira de porco, mas basta você pegar um pouquinho do cocô no seu sapato e você já está fedido. Não precisa tomar um banho, você já está fedido. Ninguém te quer mais. Basta um pouquinho, basta um pouquinho na sua perna e você já está fedido. A Bíblia diz no livro de Diálogo, que basta um pecado para você ser dos pecadores. Não precisa ser muito pecador. Por um pecado você vai para o inferno. Por um pecado Jesus deve morrer por você. Não é quanto mais ou quanto menos você é pecador. É o fato que você é pecador. E a Bíblia diz, todos os pecados e destruídos estão afastados, estão da glória de Deus. Mas Jesus então veio, e além de ajudar você a reconhecer o pecado, Ele também pavimentou a estrada através da sua morte, na cruz do Calvário, em sua desfeição, Ele abriu o caminho para você poder voltar. Mas agora há essa necessidade de você reconhecer que você é pecador. Que você desobedeceu a Deus. Você desobedeceu aquela consciência que Deus deu para você, para que você soubesse que você estava desobedecendo a Deus. E também, a outra coisa que esse jovem fez, Ele disse, eu vou voltar para o Pai e vou dizer, não sou digno de ser filho. Jesus disse, qualquer um que vier para mim, Ele tem que dizer, eu sou inútil. Eu sou, eu sou um escravo, eu não tenho direito. Ele disse, você para voltar para o Pai, você tem que ter essa transparação. Você não pode voltar com o nariz inquinado, você não pode voltar se achando alguma coisa. A Bíblia diz para Jesus, ele diz para os fariseus, Ele diz, vocês que não se acham doentes, nunca entrarão no reino de Deus. Eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, eu vim para os pecadores. Você tem que reconhecer que você é pecador e está afastado de Deus. E você tem que reconhecer, que Jesus tem que ser o seu Senhor. Jesus é que tem que mandar na sua vida. Você tem que voltar como esse jovem Zé, sabe o que eu só quero ser um servo teu. Eu só quero ser um pecado seu. Eu quero que você mande na minha vida. Eu não sou adicto de ter o nosso amigo contigo, pelo meu pecado. Mas me faça um servo, Jesus diz, aquele que vem como servo, eu faço amigo. Aquele que vem como escravo, eu faço filho. Jesus quer que você se torne o filho dele. Então você tem que reconhecer o seu pecado, você tem que voltar com humildade. Por isso, que nas bem-aventuranças do sermão, do monte de Jesus, a primeira coisa que Jesus falou. Bem-aventurado, humilde de espírito. Esses que vêm entendendo que eles não são nada perante Deus. Deus é o Deus Santo e que eles são pecadores. Eles bem-aventurados no meio do espírito, porque devem ser o reino de Deus. Pré-condição da salvação. Reconhecer o seu estado de ser Deus. Reconhecer que Deus é o Supremo Senhor de sua vida. E por último, o jovem pegou a estrada. Agora, veja só. A Bíblia diz que o jovem ainda estava longe. Mas ele queria voltar para o Pai. E a Bíblia diz que quando ele ainda estava longe, Deus ouviu. O filho, e correu para buscá-lo. A religião tinha, por quatro mil anos, tentado chegar em Deus. Mas não estava conseguindo. Jesus correu e veio. Ele veio buscar os seus. E Jesus ainda hoje, vem buscar aqueles que se arrependem. E que decidem, por amor. Por isso que eu sempre digo. É a decisão que vale. Não são as palavras. Não são. Não é uma religião. Não é um culto. Não é um batismo. Não é uma cerimônia. É a decisão que você faz. Eu vou voltar. É a Bíblia diz que Deus vai te buscar onde você está. Moribundo. Caído pela estrada. Mal podendo andar. Com chinelo. Sem chinelo. Ele vai. E não somente Ele vai te buscar. Ele correu para buscar. E quando o filho começou a dizer. Pai, eu não sou digno. Aquela confissão. Ele disse. Você tem que confessar isso. A gente diz. Aquele que quer ser salvo tem que confessar. E o filho começou. Pai, eu não sou digno. E o pai. Como se dizendo. Cara louca. Eu já entendi tudo. Bote o anel de filho nele. Bote a roupa de filho nele. Porque hoje ele estava perdido. Mas foi encontrado. Ele estava morto. Mas hoje ele reviveu. Hoje a noite. Se você. Descobrir. Ou já descobriu. Que você está no chiqueiro. Ou que você já está bem próximo do chiqueiro. E é para lá que você vai. Mas você já sentiu. O engano do pecado. Aquilo que você achava que ia ser fantástico. Você descobriu. Que não era nada daquilo. Que o Satanás é um mentiroso. E que agora você está. A sua condição. De pecador. Afastado. De Deus. Sofrendo as consequências. Você é candidato. Para voltar para Deus. Você é candidato. Se entenderem. O seu pecado. Se. Se humilhares. Para ser. O mesmo ser. Para ter Jesus como seu Senhor. O seu chefe. E tomar a decisão. De pegar a estrada que é Jesus. De entregar a sua vida a Jesus. Ele virá. Correrá para ti. Colocará sobre você. O anel de filho. Que a Bíblia diz que é o Espírito Santo. Ele colocará em você. E o Espírito Santo. Para poder levar você. Até em casa. E a Bíblia diz ainda. Quando uma pessoa. Toma essa decisão. Em Lucas 15. Verso 7. Há uma festa no céu. Há um forró no céu. Há um arrasta pé no céu. Entre os anjos. Por mais um filho. Que voltou para o pai. Eu não sei qual é a sua condição. Se você ainda está indo. Se você ainda está com os bolsos cheios. Saúde cheia. Cabeça cheia. Sonhos pecaminosos. Você ainda controla a sua vida. Acha que controla. Ou se você já descobriu. A realidade que te aguarda. Mas se hoje. Você reconhece a sua situação. De um filho. Distanciado do pai. De um filho perdido. De um filho como se fosse. Morto para Deus. E se continuar. E morrer fisicamente. A coisa. Se lacra para sempre. E você será banido. No lugar da ausência da presença de Deus. A Bíblia diz. Mas se hoje você reconheceu. Você pode voltar para o pai. A Bíblia diz. Mas se hoje você reconheceu. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Mas se hoje você reconheceu. A Bíblia diz.